Os deputados estaduais Carlos Neder, Ana do Carmo e José Américo, saudar meu companheiro secretário estadual, Marcela Araújo, saudar nossa vice-prefeita, Nádia Campeão, Antônio Donato, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, meu colega até pouco, Chico Macena, nosso secretário que está sendo empossado, Nabil Bonduque, Guilherme Varela, um secretário em exercício, João Brant e demais autoridade, meu antecessor, Calil, secretário que eu tive o prazer de dar continuidade ao trabalho. Bem, eu não vou chegar a fazer um pronunciamento, eu vou agradecer. Primeiro agradecer ao prefeito de ter confiado, ter me trazido de volta para as lindas culturais do Brasil, eu estava morando em Madri, então foi um gesto de confiança e eu quero agradecer. E depois todo o apoio que ele deu à gestão cultural. Parte do que fizemos, que foi lembrado aqui por Guilherme, parte do que a gente fez foi a ideia dele e a outra parte ele incorporou e deu todo apoio como prefeito, senão nós não poderíamos ter feito o trabalho que fizemos. Então, prefeito, mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho. O prefeito tem consciência que a cidade precisa de uma verdadeira revolução cultural para enfrentar os desafios do século XXI. queria agradecer à Câmara de Vereadores, que se mostrou muito sensível com as demandas culturais da cidade. Um dia nós tínhamos uma reunião com o pessoal da dança da cidade e quando eu olho o então presidente da Câmara, o vereador José Américo, sentado participando da reunião, eu fiquei impressionado e disse, bendita cidade que tem um presidente da Câmara que participa de uma reunião sobre as demandas da dança. Todas as propostas que nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores foram tratadas com maior respeito. Então, além da sensibilidade com as demandas culturais da cidade, a Câmara deu continuidade ao trabalho que nós fizemos dentro da própria secretaria. Queria agradecer a meus colegas secretários. Parte do que fizemos, a virada, o carnaval, foi feito conjuntamente, foi uma ação da prefeitura e experimentamos essa decantada transversalidade que é tão difícil no Brasil de que os secretários trabalhem juntos, não é, Toninho, e que faça... Com Toninho nós tivemos uma parceria de atender essa juventude da periferia no sentido de descriminalizar o funk. Então, quero agradecer. Quero agradecer aos funcionários e dirigentes da Secretaria de Cultura. agradecer ao maestro Neshi e a toda a direção do Teatro Municipal. O Teatro Municipal está caminhando na direção da excelência e da credibilidade, é um patrimônio da cidade. Quero agradecer a todos os outros setores, ao setor de patrimônio, ao setor de cidadania cultural, todos trabalhamos com muito entusiasmo durante esse período. Quero agradecer à cidade, esse que é o grande agradecimento. Eu fui muito bem recebido, trabalhei intensamente, tratei a cidade e a população com muito respeito e tive um retorno muito positivo. Esses diálogos que nós fizemos dentro do programa, existe diálogo em São Paulo. Eu fui a lugares que dificilmente um secretário de cultura vai. E o diálogo franco, direto, papo reto, como diz aqui em São Paulo, e muitas vezes aquecido, mas a sinceridade sempre é um bom fio condutor de entendimento e consegui dialogar com todos os segmentos, tive o maior carinho com a cultura que é feita na periferia da cidade, mais do que quadrupliquei o orçamento com a periferia, muito mais assumi com a responsabilidade. Faltou artifinalizar essa ação. É preciso transformar num grande programa de periferia para que a gente possa, de fato, reduzir essa desigualdade e esse quase apartheid que a cidade vive sob vários aspectos, inclusive e o aspecto cultural. Então, desejar toda a sorte do mundo para Nabil. O secretário de cultura da cidade precisa de muita sorte. Tenho toda a confiança de que ele vai desenvolver um trabalho melhor ainda do que eu desenvolvi. Não tenho a menor dúvida disso. Conhece a cidade mais do que eu. É muito respeitado na cidade por todos os segmentos. Então, parabéns e boa sorte. E, no mais, é isso. Vamos trabalhar junto do Ministério. Eu posso trabalhar com todo o Brasil e a cidade já está no meu coração e eu vou ter um carinho especial com as demandas da cidade. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.